E aí, PHD, como você está? Aí no seu mestrado, no seu doutorado, você tem sido cobrado ou cobrada para publicar artigos científicos, mas você não sabe muito bem nem como escrever o artigo, mas principalmente como escolher a revista certa para publicar esse trabalho? Depois da vinheta, eu vou te explicar todo o olhar que você precisa ter na hora de escolher a revista certa para publicar o seu trabalho. Não saia daí! Então, bora lá! O que a gente vai ver, basicamente, neste vídeo? O que é uma revista científica? O que levar em consideração na hora de escolher uma revista científica? E como escolher a revista certa para que você consiga publicar o seu artigo? Então, o que é uma revista científica? Também chamados de periódicos científicos, as revistas científicas vão publicar artigos de divulgação científica para um público específico. Então, não são as pessoas em geral que vão ler o trabalho, são pessoas que se interessam em pesquisas científicas. Normalmente, pessoas que estão dentro do meio científico ou pessoas que são curiosas, jornalistas, e que vão buscar esse tipo de informação. Os artigos, quando são enviados para uma revista científica, passam pelo processo que a gente chama de revisão por pares. Ou seja, pelo menos dois professores da sua área vão ler o trabalho e dizer se ele tem condições de ser aceito para publicação, se precisa passar por maiores correções, menores correções, ou se vai ser reprovado. Pode acontecer de o editor, porque o processo é o seguinte, você manda o trabalho, ele vai chegar lá para o editor, o editor vai ler. Se ele se interessar pelo tema, ele vai passar para os professores avaliarem, senão o editor mesmo já pode rejeitar esse trabalho. Então, basicamente, é esse o trâmite que vai acontecer. E o mais importante é que esse processo acontece para assegurar a qualidade das informações que vão ser publicadas e garantir que aquelas informações vão contribuir para a área de pesquisa em questão, tá? Então, o que você tem que levar em consideração na hora de escolher a revista para publicar o seu trabalho? Eu considero que existem, basicamente, aqui sete aspectos que você tem que considerar. O primeiro deles é o escopo da revista, tá? Então, você precisa verificar dentro do site da revista quais são os interesses de publicação, quem é o público-alvo, se o seu tipo de artigo, se o seu tema é de interesse da revista. Essa é a primeira coisa, porque se você não faz isso, o editor pode responder esse artigo dizendo que o seu trabalho não entra no escopo da revista. Às vezes entra e eles rejeitam com esta justificativa, imagina se não entrar, tá? Então, o chute já é direito e você não quer que isso aconteça, não é mesmo? O segundo aspecto é o fator de impacto. O fator de impacto é um número que vai nos dizer, basicamente, qual é a relevância da revista. Então, se você pegar uma revista Nature, Science da Vida, o fator de impacto é altíssimo, maior que 30. Então, significa que é uma revista muito relevante, tá? Agora, quando você pega uma revista que não tem fator de impacto, é uma revista que provavelmente muita gente não lê, muita gente não cita e aí não é tão bom que você tenha o seu trabalho nesse tipo de revista, porque não vai ter um reconhecimento. É tanto que se você vai passar por um processo seletivo, né, você vai ser melhor pontuado, se o seu trabalho for publicado numa revista 1, por exemplo, né, o próprio programa de pós-graduação só aceita como requisito o seu artigo para você qualificar ou defender se for de quales entre A1 até B2. Então, você precisa, sim, considerar esse fator de impacto. E, já entrando aqui no terceiro aspecto, que é o quales, né, que é uma exigência do programa de pós-graduação da pós-graduação brasileira. Quales só existem no Brasil, tá? E é uma métrica que vai quantificar, né, a qualidade dos trabalhos que são publicados aqui no Brasil e é uma métrica que é também calculada com base no fator de impacto. Então, são métricas que andam juntas, tá? O quarto fator que eu sempre gosto de observar é a indexação, porque pode acontecer da revista que você queira publicar ter um baixo fator de impacto ou ainda não ter fator de impacto, mas se ela já é indexada, por exemplo, em bases reconhecidas, como o PubMed na área da saúde, como o Web of Science, que é uma base multidisciplinar, significa que o seu trabalho, ele tem chance de ser encontrado e de ser lido e citado por outras pesquisas, tá? E, consequentemente, essa revista tem alta chance de aumentar o fator de impacto. Isso aconteceu com um dos artigos do meu doutorado, tá? Então, eu publiquei lá e a revista não era tão boa ainda na época, mas eu avaliei todas as métricas, certo? Então, eu vi que ela tem um potencial de crescimento, ela já começou a crescer, o fator de impacto começou a crescer. E, muitas vezes, você vai ser avaliado por esse artigo, ainda não é hoje, né? É um concurso que você vai fazer daqui a alguns anos. Então, dá tempo dessa revista amadurecer. Se você vê que ela está aumentando nas métricas, que existe uma tendência de crescimento, é uma revista que também você pode apostar, certo? Mesmo que ela tenha um fator aquém daquele que você gostaria, tá? O sexto fator que eu sempre gosto de avaliar é o custo. Isso porque a gente sabe que aqui no Brasil não tem muito incentivo para publicação de artigo, né? Se cobra que a gente publique mais em revistas melhores, preferencialmente de acesso aberto, que é o Open Access, mas não se dá auxílio financeiro para isso. A gente não tem condição de pagar 6, 7 mil reais do bolso para a publicação de um artigo. Então, mais recentemente, o governo brasileiro começou a aderir a esse programa de Open Science, né? De Open Access, e vai começar a estimular isso, né? E eu espero que esse estímulo seja prevendo nos projetos um recurso para que os alunos consigam pagar suas taxas de publicação. Mas isso ainda é uma expectativa. Então, eu sempre gosto de considerar o custo, tá? E um artifício que eu uso hoje é submeter os artigos na opção subscription, tá? Onde quem vai ler não vai conseguir baixar o artigo gratuitamente, mas vai conseguir fazer isso via periódicos CAPES. E o autor não vai pagar. Agora, quando o governo brasileiro começar a investir maciçamente para a gente pagar as taxas de publicação, aí beleza, aí a gente publica Open Access, tá? Pelo menos esse é o artifício que eu uso. Eu tenho um artigo Open Access, mas foi 6 mil reais na época, acho que 3 mil franco suíço, né? O dólar, o franco suíço ainda era um pouco abaixo, mas se for converter hoje, dá muito mais. Então, assim, né? A que custo você tem Open Access, né? Então, tem tudo isso. E o último aspecto é verificar se é uma revista predatória. A revista predatória é aquela que não passa por esse processo de avaliação de revisão por pares que eu falei no início deste vídeo. Então, você manda o trabalho, você paga, a revista publica. Mas ninguém vai querer citar seu trabalho, ninguém vai dar credibilidade ao seu trabalho por ser uma revista predatória, que só quer receber o dinheiro para publicar seu artigo, percebe? Então, a gente não quer o nosso trabalho nesse tipo de revista. Então, observe se essa é uma revista predatória, certo? Então, observe se o layout da revista é legal, interessante, né? Se não parece uma página ali onde só se quer vender um artigo, tá? Se tem um processo editorial, se tem editores, se tem indexação, se tem revisão por pares, tá? Observe todos esses aspectos. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer quando eu vou escolher uma revista é ter um plano A, B e não C. Normalmente, no meu plano A, eu escolho uma revista de maior fator de impacto, certo? E aí, no plano B, uma de fator intermediário e de C, uma mais baixa. Porque se a revista A não aceitar, a B pode aceitar ou a C pode aceitar. E assim você já tem um direcionamento. Porque é muito chato quando a revista nega o trabalho e você fica, Deus dará, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Então, é importante ter isso. Para muitas áreas faz sentido publicar em revistas internacionais. Então, a área de desenvolvimento de produtos, por exemplo. Já se o seu trabalho é uma pesquisa, né? Que foi feita mais de cunho local, nacional. Vale a pena publicar em revistas nacionais. Então, vai muito depender da temática do trabalho, tá? Quando você vai publicar em revistas internacionais, ou essa regra, na verdade, isso aqui pode valer até para qualquer trabalho. Você pode escolher a revista com base nas referências dos artigos mais citados que entraram no seu trabalho, tá? Essa é uma forma. Outra forma é, se você já está bem por dentro da área ou seu orientador, pode até já ver quais são revistas que publicam bastante, revistas que você leu muito trabalho a respeito, tá? Ou revistas que o próprio grupo já publica bastante. Ainda para revistas internacionais, você pode usar o recurso chamado Journal Finder, buscador de artigos. E aí você coloca o título e o resumo do trabalho, ele vai sugerir revistas, né? Com base no fator de impacto, se tem taxa de publicação, se não tem. E aí ele vai dar uma sugestão com base na relevância do trabalho. Para as revistas nacionais, né? Eu também gosto de pesquisar pelas referências dos artigos mais citados, pelas revistas que o grupo mais publica. Eu procuro também, eu coloco o título do trabalho no Google Academic e vejo revistas que publicaram artigos sobre aquele tema, né? Lá no Qualys, eu posso ir lá nos filtros, né? Eu posso colocar, por exemplo, a área, né? E ver qual é a lista de revistas que tenham Qualys do meu interesse, que podem publicar aquele assunto. Aí eu acho ali algumas opções, entro lá, vejo o escopo, vejo o interesse da revista, enfim, se faz sentido ou não publicar nessa revista. Então, esses são artifícios que eu gosto de usar, né? Assim como também jogar o título lá no Google e ver as revistas que já publicaram, né? Mas essa eu já falei. Outro artifício mais recente é o chat de EPT. Se você colocar lá o título do trabalho, né? E pode até colocar o resumo também. O resumo, eu só não gosto de colocar com o resultado, porque se você coloca o resultado inédito do seu trabalho, ele pode armazenar aquele dado e repassar na busca de outra pessoa. Mas ainda assim dá para usar, tá? Eu já testei. E dá para você colocar lá essas informações e pedir potenciais revistas para publicar o artigo. E ele até dá uma lista de revistas interessantes, certo? Claro que o chat de EPT 3.5, né? A versão gratuita, ele não tem acesso à internet. Então, ele só tem acesso a dados até 2021. Então, para revistas mais recentes, ele não vai ter acesso. Porém, revistas mais recentes também não vão ter uma alta falta de impacto, porque ainda estão em crescimento. Então, ele ainda funciona bem. Para quem tem a versão paga, ele tem acesso à internet. Então, ele já é muito mais refinado nesse sentido, tá? Então, o que eu direciono para você, né? Que quando você selecionar a revista que você tem interesse de publicar seu trabalho, leia as normas dessa revista, adeque o seu artigo a essas normas e depois submeta o seu trabalho, né? Pelo menos é isso que eu ensino dentro do Nominando Artigos Científicos, que é o meu curso onde você vai aprender desde como tirar o seu trabalho da dissertação ou da tese e formatar no artigo científico ou como escrever do zero, até você submeter lá na revista, ou se a revista pedir correção, como que você vai responder. Então, tem tudo isso bem detalhado lá. Vou até deixar o link dele aqui na descrição do vídeo para que você possa ver depois, tá bom? Então, vamos fazer um resumo aqui deste vídeo. Defina as suas revistas com um plano A, B e C, com base no escopo da revista, o fator de impacto, o quales e as taxas de publicação, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Comenta aqui embaixo nos comentários quais são os próximos temas que você quer que eu trabalhe aqui nos vídeos dessa edição de Escrita Acadêmica Descomplicada. Até mais. Tchau, tchau.